Eu tava bem aberto pra qualquer coisa, assim. Só que eu cheguei sem conhecer absolutamente ninguém, né? Ou era, tipo assim, dar aula de Zumba, essas coisas assim, ou o instrutor de academia, que não me servia, entendeu? Essas eram as duas perspectivas. Se eu fosse trabalhar com alguma coisa, seria com esporte de alto nível, que parecia muito distante pra mim na época. Eu só queria trabalhar com esporte. Esse era o objetivo. Opa, galera! Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com o Gabriel Solé, que ele tá morando hoje na Suécia, né? Já passou pela Irlanda, mas hoje mora na Suécia. E aí, Gabriel, tudo bem? E aí, tudo certo? Estamos tranquilos. Feliz de participar aqui. Obrigado pelo convite. Contar um pouquinho da minha história. Espero que seja interessante pro pessoal escutar aí. Isso aí. Antes da gente começar, deixa eu só pedir pra galera aí deixar o like, se inscrever no canal, pra gente ir crescendo aqui no YouTube, beleza? E aproveita aí, e tem vários links aqui embaixo, na descrição. Os links do Gabriel vão estar aqui e os links do Boulder também, beleza? E aí, Gabriel, pra gente começar, só pra galera saber, de onde é que você era no Brasil? Cara, eu sou de Pelotas, interior Rio Grande do Sul. Nasci lá e vivi lá a minha vida inteira, até vim pra Irlanda a primeira vez. Como é que... O que você fazia lá, assim? Cara, a minha infância inteira eu fui envolvida com esporte, né? Então, eu jogava basquete, joguei outro esporte, mas principalmente basquete. Cheguei a jogar num nível legal lá dentro do estado. E aí, basicamente por conta de eu ser obrigado a fazer alguma coisa da vida, depois que acabei a escola, né? Eu escolhi a educação física na UFPEL, que é a Universidade de Pelotas, porque, tipo, não tinha aptidão pra outras coisas e tinha que fazer alguma coisa, senão, sei lá, ia ter que trabalhar, ia ter que me virar sozinho. E aí, então, eu entrei pra educação física. Mas foi meio que, tipo assim, só entrei, não tinha muita expectativa ali, nada. E aí, eu cursei educação física lá. Você sempre teve essa coisa do esporte, então? Sempre. Sempre gostou? Sempre. E qual era o tipo de esporte que você curtia? Cara, tudo. Eu cresci, tipo assim, numa vila, né? Então, tipo assim, a minha infância inteira foi brincando na rua, jogando taco, jogando vôlei, tipo, em cima do portão, furando bola, valeta, essas paradas, tipo, de criança daquela época, entendeu? Então, dali eu já me envolvi. E, na verdade, o esporte mais organizado, coletivo mesmo, foi porque os meus amigos da escola, por coincidência, praticavam. E aí, pô, eu queria ficar na escola depois com eles, né? Não queria ir pra casa, ficar, sei lá, olhando Cartoon Network lá. Aí, então, eu fui pro esporte, mas pra ficar com eles aí, pra brincar, pra me divertir e tal. Só que aí eu acabei evoluindo, ficando, 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 persistindo. Quando eu tava jogando o campeonato, não sei o quê, e aí foi, né? Depois que tu pega esse gostinho de competição, é difícil sair, né? É um pouco viciante. Ah, então você chegou a competir ainda no Brasil e tal, mas na escola, por escola? Eu competi por escola e competi o estadual por clube também, lá no Rio Grande do Sul, o gauchão, digamos assim, né? Entre aspas. Na base e joguei um pouco no adulto também. Mas daí, quando eu entrei na faculdade, na verdade, eu parei, porque não tinha estrutura pra seguir jogando. E também em faculdade, né? Tem coisas mais interessantes pra fazer na faculdade, na idade que a gente chega lá. Então, foi mais ou menos até ali. Até os 18 anos, mais ou menos, eu joguei bem focado, assim, treinando sério e tal. E depois aí na faculdade, segui com o esporte, mas experimentei outras coisas também. Tentei ver o que a faculdade podia me proporcionar, mas sempre mantive um pezinho no esporte, principalmente no basquete ali. Sempre monitoria de basquete, enfim. Sempre envolvido. Essa faculdade de educação física, né? Educação física bacharelado. Sim. E quando é que bateu essa coisa de você vir pra Europa da primeira vez? Cara, na verdade, bateu, assim, de chegar no fim da faculdade. Acho que isso deve acontecer com muita gente e não fazer ideia do que quer fazer, sabe? Porque a faculdade não te estrutura no sentido de, tipo, de te abrir os olhos pra todas as possibilidades. Tem um conhecimento base ali, né? Das ciências, mas, tipo, ainda mais pelotas que é interior. Então, não é, tipo, São Paulo, mas, tipo, Porto Alegre, que tu tá mais próximo de todas as possibilidades, né? É meio que tu tá ali, meio distante de tudo, não sabe muito bem o que fazer. E aí eu sempre gostei de viajar, né? E sempre quis conhecer a Europa. Rapidinho. Lá na Bahia, eu lembro que a galera que se formava em Educação Física, normalmente ia ser instrutor de academia. Era a mesma perspectiva que você tinha. Mesma coisa, mesma coisa. Trabalhar, ou era, tipo, assim, dar aula de, sei lá, Zumba, essas coisas assim, ou instrutor de academia. Essas eram as duas perspectivas, que não me serviam, entendeu? Porque eu queria... Se eu fosse trabalhar com alguma coisa, seria com esporte de alto nível, que parecia muito distante pra mim na época. Então, eu pensei, pô, eu gosto de viajar, quero conhecer a Europa, quero, sei lá, quero curtir um pouco também. Então, aí eu fui lá, procurei a EGALI na época, né? Muita gente vinha pela EGALI. E aí, cara, a mulher lá que atendeu já falou, tem perfil da Irlanda, não sei o que, gosta de cerveja, não sei o que, vocês têm que... Eu fui um amigo meu, na verdade. Depois ele não foi. Mas nos vendeu, assim, a gente falou, não, é lá. A gente nasceu pra ir pra Irlanda. E aí, foi isso. Foi bem rápido a decisão, na verdade. Não demorou muito, não. Não, foi, vendeu e já... Isso, isso. E aí, você já chegou aqui, se acostumou de vez? Como é que foi o início, assim, da vida aqui na Irlanda? Cara, foi bem tranquilo, na verdade. Porque, imagina, tipo, saindo do interior. Nunca tinha... Já tinha viajado, mas nunca tinha, tipo, sozinho, podendo tomar minhas decisões, podendo, sei lá. E você morava com seus pais ainda, ou não? É, morava com meus pais, morava com meus pais. E morando sozinho. E aí, tipo, assim, já chega gente que tá vindo na mesma situação. Então, gente que chegou comigo, que foi pra Galley House comigo. Gente na turma, na aula de inglês. Então, aquela coisa toda que todo mundo vem pra cá, passa. E aí, junta aquela vibe de todo mundo naquele momento específico. Então, tu nem... No primeiro mês, assim, pelo menos pra mim, eu nem senti que tinha, tipo, dificuldade, que tinha... Foi, só foi, assim, sabe? Curtinha do pub, não sei o quê. Aula de inglês, tudo é novo. Tudo é, tipo, excitante, sabe? E, então, foi bem... O início foi bem de boa, na verdade. E o que você precisou fazer aqui, de trabalho? Pra gente saber, porque a galera gosta de ouvir os perrengues. Cara, eu demorei pra conseguir trabalho, tá? Eu cheguei aqui, eu fiquei um tempo... Eu fiz render os 3 mil euros, eu não viajei muito no início. Então, acho que pelo menos... E não bebeu muito, então? É, não. Naquelas, né? A gente economiza na comida. É, mas acho que eu fiz o render, tipo, uns 4, 5 meses, pelo menos. Deu pra, tipo, ficar assim, sabe? Eu dividi apartamento com outras pessoas. E... Aí, quando eu comecei a realmente sentir que, pô, tem que começar a trabalhar, daí eu fui, comecei a procurar. Fiz o curso de... Pra ser cuidador de idoso. É... E aí, cara, chegou na parte de, tipo, dar banho, tipo, limpar fralda, essas paradas. E eu, tipo assim, não é pra mim isso aí, tá ligado? Nada contra, tipo... Mas eu sabia que eu não ia conseguir fazer aquilo. Aí... Comecei a trabalhar de voluntário numa lojinha de roupa. Tipo, voluntário, voluntário, mesmo sem ganhar nada. Tipo, eu umas tiazinha irlandesa, assim, mó querida, tomando chazinho, biscoito de tarde. E aí, fui conhecendo... Conhecendo pessoas. É... Eu fazia dança de salão no Brasil. Eu fiz aqui também. E eu conheci uma... Uma mulher lá. Que tentou me ajudar. Também ela conhecia o dono do Pigmalion. Que é um restaurantezão que tem lá no centro, né? Aí, ela me conseguiu uma entrevista. Eu botei no meu currículo que eu tinha sido... Trabalhei em restaurante a vida inteira. Não sei o que. Aquele miguezão tradicional, né? Sim. E aí, cheguei lá, o cara meio que não me levou muito a sério. Mas, beleza. Me deu o emprego de Kitchen Porter. Aí, mano, tipo... Pigmalion é grande, tá ligado? Bombando. Primeiro dia. Tipo, duas horas e aquele louça, 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 louça. E uma mulher da Bulgária me xingando. Tipo, é muito lento, não sei o que. Não vai conseguir fazer essa parada. E eu, caraca. Apavorado. Aí, deu duas horas. Eu falei, mano, quer saber? Essa porra não é pra mim também. Vamos embora. Larguei meu jaleco lá que eu tava. Falei, vamos à merda. E fui embora pra casa, tá ligado? Aí, falei, meu, cozinha não dá. Cuidador de doze não dá. Você foi por eliminação, né? Eliminação. Foi, foi. Não, pô, ridículo o negócio. Não tinha como. Pra mim, não tinha como. Eu sou meio devagar, tá ligado? Aí, beleza. Aí, eu comecei a fazer rickshaw. Aí, fiz um tempo até, tipo assim... Poxa, o psicófilo era elétrico, então, né? Era elétrico, era. Sim. Acabava rápido a bateria, não era elétrico. Aí, cara, rickshaw é doideiro, dá de tudo na noite, né? Então, mas fiquei um tempo. Só que depois eu consegui um lance que era com uma ONG de resgate de animais, de cães e gatos. Eles me chamaram. E aí, era basicamente ficar com um uniformezinho da ONG, né? Que chamava... Não lembro de falar o nome. Ficar com um uniformezinho da ONG, uma caixinha com um cofre e, tipo, uns pirulitos, um adesivo assim e um labrador triste na frente, uma fotinho de um labrador triste, tá ligado? E eu ia pra frente dos lugares e, tipo, Tesco, supermercado, lojinha, shopping e ficava lá pedindo arrecadação pra ONG. E aí, depois a gente voltava pro escritório, abria o cofre lá, contava todas as moedas, todas as notas, entregava pro dono da ONG e aí a gente recebia 30% todos os dias lá do... Não, recebia uma vez por semana. 30% de tudo que a gente tinha arrecadado. Ficava anotado. E aí, esse foi o que eu fiz mais tempo. Foi o que eu fiz a maior parte do tempo que eu tava aqui, na verdade. Fiz, acho que uns seis meses. E nesse você se sentia mais à vontade do que... Porque, assim, é mais... Não vou dizer que é mais leve, mas, assim, também é foda que você tem que ficar lá pedindo doação e tal e infantar a galera. É foda e, tipo, ficava na chuva, às vezes, que era foda ficar na chuva. Inclusive, teve uma semana que todo mundo ficou na chuva e todo mundo... Era tudo brasileiro. Aí ficou tudo doente e aí o chefe, não, quando for chuva, vamos levar isso pro lugar que é indoor, tá ligado? Que o organismo deles não tá pronto por isso aqui. E aí... Mas, assim, rolava um lance que o pessoal conseguia abrir o cofre, né? Então, tinha gente que roubava grana, tá ligado? Nem eram os brasileiros, eram outro pessoal. E aí... Só que o meu chefe fazia isso já há um tempão. Então, ele sabia, tipo assim... Ah, tu vai pra Malahide. Malahide, em um dia, tu vai conseguir mais ou menos entre 90 e 110 euros. Então, o cara voltava com 70, tipo, direto, assim... Ele já se ligava, ele tá tirando 10 euros todos os dias. E aí, ele xingava, ele morou na Austrália, um cara bem doidão, assim... Xingava os caras, botava a mão no carro, falava, tá roubando, não sei o quê. Caraca! E aí, os caras... E aí, mandava as pessoas embora. E eu nunca roubei. Tipo, nunca roubei, nunca. E aí, ele se ligou, né? Ele gostava de mim, ele falava, pô, tu é um bom moleque, não sei o quê, não sei o quê. E aí, quando ele vai ganhando... Conforme eu fui ganhando confiança dele, ele foi me mandando pros lugares melhores. Então, ao invés de ir pra um tesquinho ali, express, numa zona que ninguém vai te dar grana, ele começou a mandar pros maiores, numa zona que é, tipo, mais... É um irlandês um pouco mais velho, talvez, já tá mais bem de vida, que tá mais disposto a ajudar. Depois, ele começou a mandar com mesa pra dentro dos shoppings. Então, nos últimos três meses, eu ia com um mesão, assim, com umas fotos de cachorro, de gato. É, eu... Quanto mais alto na hierarquia, mais triste tava o cachorro, mais dinheiro. Mais triste tava o cachorro, mais dinheiro eu conseguia. Pô, teve... Dentro de shopping, no final de semana, às vezes, tinha, tipo, 600 euros. Eram uns baldes de dinheiro, assim, tá ligado? Sim. Caramba, é muito, hein? E aí, depois, no final, eu comecei a ir com o cachorro mesmo. Prevoluiu da foto pro cachorro, tá ligado? Eu ia com um labrador, ficava cuidando, tinha que levar o bicho pra fazer xixi e tudo. É, era massa. E aí, quando vinha o cachorro, aí, pô, vinha um monte de gente pra volta, que ia brincar com o cachorro, e aí dava um monte de dinheiro. Bem, pegou no cachorro, tem que dar um dinheiro aí. Tem que dar, pelo menos. E também tinha gente que falava, ó, eu não vou ajudar porque eu não confio muito nessas instituições, mas eu valorizo o que tu tá fazendo, então eu vou dar esse dinheiro pra ti. Pegava a nota e botava no meu bolso, assim, sabe? Caramba. Tipo, sabe, às vezes, 50 euros me dava. Olha. Então, rolava isso, às vezes. E aí, nesse, eu consegui ficar bastante tempo. Ah, então esse foi o seu job principal. Foi meu auge na Irlanda. E na época que você vinha, podia ficar um ano aqui, né, como estudante e tal. Era um ano, foi o tempo que eu fiquei. E aí, acabou, você voltou pro Brasil? Então, eu vim, na verdade, com um amigo de faculdade meu e a minha namorada na época. Eu vim um mês antes, eles eram um mês depois, mas a gente ficou os três morando juntos. E assim, só que eu sabia que eu não queria ficar trabalhando desse jeito muito tempo, sabe? Eu tinha pretensões de conseguir coisas na carreira em que eu me formei. E aqui, ó, eu fiz entrevistas. Só que, tipo, eu vi que eu tava muito abaixo do pessoal, entendeu? Ainda. Então, eu vi, tipo assim, eu fui fazer entrevista, tinha que fazer demonstração prática, por exemplo, e os caras mostrando os exercícios que eu não conhecia, mostrando umas coisas que eu nunca tinha visto, e eu, pô, peraí, tem coisa aí. E... Mas, peraí, você que tinha que fazer o exercício? Isso, tipo assim, quando eu apliquei pra algumas academias, ia todo mundo em grupo, aí fazia, tipo assim, uma prova escrita, fazia uma discussão em grupo sobre algum tema que era proposto pelo dono da academia lá, e depois eles pediam pra demonstrar, tipo assim, toma esse equipamento aqui, tipo um kettlebell. Demonstra três exercícios como se eu fosse um aluno. E aí, eu via que os caras demonstravam coisas que eu não conhecia ainda. E eu via ao mesmo tempo que, como eu conheço o esporte, né, o basquete, eu joguei, eu olhava as coisas e eu pensava, pô, daqui a pouco isso aqui eu consigo encaixar no treino pra basquete. Coisas que eu não via, tipo, na parte de musculação, assim. Pô, isso aqui tem sentido, isso aqui pra mim serve. E aquilo começou, porque eu tinha meio que desistido, assim, sabe? E aquilo começou a meio que me motivar de novo a ir atrás de estudar. E aí eu conversava com as pessoas, perguntava referências, e aí já comprei livros e coisas desse tipo aqui já, né, no final da minha estadia aqui. Só que aí eu vi que, pô, pra eu estudar é caro, tem que fazer cursos, tem que investir, e tem que ter tempo. E eu não ia conseguir fazer isso aqui, entendeu? Então, eu voltei pro Brasil pra investir, estudar e trabalhar na minha área. Aí você entrou em cursos lá no Brasil, ou como é que foi? Aí, a partir disso, eu voltei pro Brasil. Um grande divisor de águas foi em Salvador. Na verdade, eu ganhei um... Porque, tipo assim, os cursos são muito caros. De preparação física, os tops, entendeu? Tu vai pagar, talvez, 4 mil dólares num curso. Caralho! É muito caro. E aí acabou que eu consegui ganhar num concurso de frase um curso em Salvador. Tinha uma empresa que deu uma vaga pra melhor frase, tipo assim, ah, por que que você merece estar nesse curso? Aí eu escrevi um negócio lá, tipo, mandei. Passou uns 4 meses, tinha até esquecido, eu recebi e-mail. Ah, parabéns, ganhou promoção, não sei o quê. A passagem tá comprada, vai ficar no hotel tal, não sei o quê. Ah, ainda tinha passagem. Isso, tinha tudo. Aí eu fui e fiquei, tipo, e aí só treinador top, tipo, internacional, dos Estados Unidos, da Europa, de tudo que é lugar. E ali, pô, aí eu vi, tipo, é isso. E eu consigo fazer isso. E aí fui, dali eu estudei, peguei referências de outros cursos, tipo assim, o que que eu tenho que fazer pra chegar no nível de vocês? Aí os caras me passaram, fui atrás, não tem grana, fiz os cursos, e aí fui estudando, tava em Pelotas ainda, né? Mas comecei a aplicar as coisas, tipo assim, comecei a tratar os meus alunos de academia como se eles fossem atleta, entendeu? Então, agora vocês vão fazer isso, que é essa musculação. E aí ali eu ia meio que treinando, 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 treinando. Porque desse jeito você fazia até um portfólio, né? Na nossa área, na minha área de vídeo, seria um portfólio. Exatamente. Que você tava, tipo, é, isso, tipo, aplicando as técnicas que você aprendeu com os caras ali. E, tipo, não, com uma senhorinha de 80 anos, não, vamos, dali, porrada. Ah, é, assim, vamos avançar pra hoje, pra depois a gente voltar pra, tipo, hoje você trabalha com preparação física, né? Isso. É, de, um time de basquete, como é que é isso? Isso, a gente tem um, tem a liga de basquete sueca, né? Que é uma liga bem forte, é, e aí tem, são 10 equipes, é basquete profissional, primeira divisão. E a gente trabalha, eu trabalho com preparação física da equipe principal masculina, que é a que tá na primeira divisão. E eu trabalho também como supervisor da preparação física da base e da, é, de toda, porque a estrutura do clube é muito grande, tem muitos, tem muitos alunos, então tem mais de 4 mil atletinhas, digamos assim, tem criança de 8, 9. Então eu converso com os técnicos, eu supervisiono o trabalho que os treinadores estão fazendo, tipo, conversas do que que eles podem aplicar dentro do dia-a-dia ali deles, que pode ser referente à preparação física. Então eu faço essa supervisão bem geral e trabalho em cima mesmo com o masculino e o feminino do clube. Então é, vamos traduzir pelo Brasil assim, vamos supor, é um clube nacional, no caso um time, vamos supor, tipo o Flamengo, sei lá, que tem os atletas todos lá, atleta do time feminino, atleta do time masculino e a base, né? Todos... Exatamente, tudo estruturado, um clube como se fosse Flamengo, Inter, Grêmio, qualquer clube. É... Então, mas aí, aí agora assim, beleza, só pra galera entender onde é que você tá e agora vamos, vamos voltar. E como é que foi pra você ir pra Suécia pra trabalhar com isso, assim? Então... A sua história não é muito linear, né? Não é nada linear. Então, assim, é... O que que acontece? A Bâmela, que tá ali, a gente se conhece há 10 anos, mais ou menos, né? A gente é de Pelotas, eu jogava basquete numa escola, ela jogava basquete numa outra escola. Então, a gente direto se fechava. Aí, é... Ela namorava um amigo meu, na época, e a gente se conhecia, se dá oi e tal, não sei o quê. E aí, uma... Mas isso, assim, 10, sei lá, 10 anos atrás. E aí... E eu falei que eu fazia dança de salão, né? Sim. Aí eu fazia... Eu dançava tango, eu sei dançar tango. É um bagulho nada a ver. Porque você tá perto da Argentina, pô. É, exatamente. Do lado do Uruguai. Sim. Vai encaixar a história, eu prometo. E aí, na época, ela fazia dança do ventre. E... E aí, o grupo dela de dança do ventre fez uma dança do ventre com tango misturado. E aí, era pra chamar, tipo, uns conhecidos. Amigo, namorado, sei lá, qualquer coisa, pra dançar. Porque tinha uma parte de casal. Só que ela sabia que eu dançava bem. E aí, todo mundo chamou, tipo, o pessoal que não dançava nada. E ela, espertinha, né? Não, vou dar um cheat aqui. E vou chamar o cara que é meu conhecido, mas que eu sei que dança bem, porque eu quero ficar de boa, tá ligado? Aí, ela me chamou, deu o topê. A gente dançou lá e tal. E aí... Inclusive, os outros todos desistiram. No final, ficou só eu e ela e mais um outro casal. E aí, dali, a gente ficou um pouco mais amigo. Depois, a gente, tipo, ela me ajudou no meu TCC e tal. E a gente continuou sempre com contato. Com um certo crushzinho ali. Que nunca deu em nada, né? E aí, depois, ela foi pra Floripa. Se mudou pra lá. Eu vim pra Irlanda. Dei uma separada. Namoramos outras pessoas, não sei o quê. E aí, um dia, por coincidência, assim, a gente se encontrou lá em Pelotas, num campeonato de basquete. De três contra três, numa praia que tem lá. E aí, estavam os dois solteiros, meio que pela primeira vez, assim, se encontramos e a gente se olhou e... Ó, tem alguma coisa aí. E aí, enfim, a gente teve um lancezinho ali. E... E aí, depois, ela voltou pra Floripa. E eu já tava com essa coisa de querer trabalhar com esporte, né? Sim. E... Em Pelotas não tem esporte. Então, eu já tava por sair de Pelotas. Você tava pensando em ir pra onde? Assim, qualquer lugar? Ou... Então, por coincidência, ela tava morando em Floripa. Por coincidência, a minha mãe, todos os meus irmãos, que eu tenho três irmãos, é... Tavam em Floripa também. E aí, pô, era o lugar mais fácil, né? E não é tão longe também. E eu podia ficar um tempo com eles lá. E aí, eu resolvi ir pra Floripa. E aí, fui pra lá. E a gente continuou amigo. É... Por coincidência. Por coincidência. Por coincidência. Juro, por coincidência. Não, e ela... Não, e ela tava... E ela queria... Ela tá rindo. Não, e ela... Não, e foi difícil. Porque, tipo assim, eu tinha recém terminado um relacionamento. Sim. E eu queria ficar de boa, tá ligado? Ela tava metendo pressão. Tipo, ela queria... Porque ela queria mais, tá ligado? Se você quiser direto de resposta, você pode... Pode falar. Não, eu fiquei um ano enrolando ela pra caramba, assim. Tipo... Às vezes, ela ficava puta comigo. E aí, a gente ficou um ano... Um ano nisso, tipo, meio que enrolando, assim. Mas sempre, tipo, com amizade e tal. É... Consegui trabalhar com esporte lá, porque tem um núcleo da seleção brasileira de rugby. Lá em... Lá em Floripa. Mas não é muito forte lá, né? Ou é... O rugby... Sim. O feminino é bom, assim. Não é, tipo, top... Não é, tipo, Irlanda. Mas tem... É bem estruturado. O treino é bom. Os preparadores são bons. Tem atletas bons. Ela jogava rugby lá, num clube lá. E aí, eu... Enfim, pedi pra participar lá. Pra assistir treino. Conversar com os preparadores. Tipo, fiz meio que um estágio, assim. Uma vivência lá. Então, consegui atingir esse objetivo. E aí, a gente foi, tipo assim... Foi crescendo amizade, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sempre aquele lancezinho, né? Pra rolar e não rolava. E aí, ela acabou sendo chamada pelo LinkedIn. Pro Spotify na Suécia. Ah! E aí, a gente... Tipo assim, a gente tinha... A gente tinha recém-ficado, assim, sabe? Tipo, tava acontecendo a coisa. Sim. E aí, ela foi chamada. Veio pra Suécia. Fez a entrevista. Passou. E aí, rolou aquilo, tipo... Pô, agora que a gente ficou. Passou um ano enrolando. A gente ficou. Eles me chamaram. E aí, vamos ter que separar de novo. E a gente... Pô, que saco, né? Não sei o que. E aí, ela falou, ó... Tem... O Spotify, ele dá uma possibilidade de... De um programa de partner. Que, tipo assim, tu vem com o teu partner. E aí, eles dão apoio e tudo. Ajudam com as coisas e tal. E a gente podia tentar entrar nessa. Se tu não achar que é muita doideira. Eu falei, ó... Pra mim, o meu limiar de doideira é bem alto. Então... Sim. Cara, se for assim... Falava assim, rapaz, já pedi dinheiro pra cachorro. Ainda mais. É. Aí... Não, tipo assim... A gente também é amigo mais de 10 anos, entendeu? Sim. Se desse alguma merda... Nem assistir uma pessoa que eu conheci há dois meses. É diferente, entendeu? Sim. E aí, a gente... Eu falei, tá, o que a gente tem que fazer, então? É lá, o mais certo... Que vai dar mais certo é a gente casar. Porque a gente nem namorava, tá ligado? Aí... Aí eu falei... Casamento... O que que significa casamento pra ti? É importante pra ti? Ela disse... Não. O que que é pra ti? Eu falei... Ah, pra mim é só um pedaço de papel. Não dou bola. E aí... No telefone isso, tipo... Ah, então vamos dá-lhe. E aí é isso. Aí, tipo assim... Em 28 dias a gente tinha casado, feito passaporte, feito tudo... E tava vindo. E a gente veio e ficou morando junto. E aí tá, tipo... Vivendo com um namorado e tudo normal, né? Agora é tipo uma relação de... A gente é casados. Caramba. É... Legal, não? Então graças ao Spotify também. Foi maluco. Foi maluco. E... Beleza. Aí quando você chegou lá... É... Como é que foi a sua vida no início? Você já... Você já podia trabalhar de cara? Pode. A gente tem um visto que... Nem tem nada a ver com estudo, assim, né? É bem diferente daqui. Sim. A gente tem todos os direitos de um cidadão sueco. E, tipo assim... Trabalho normal, tudo normal. A gente só não tem o... Tipo, o passaporte. Mas a nossa vida lá é como se a gente fosse um cidadão sueco. Inclusive pagar imposto. É... Eu fiz mestrado lá que foi totalmente de graça. Então a educação lá é gratuita, né? Então tu só aplica se tu passar pelo teu histórico da faculdade. Tu é chamado. Eu fiz mestrado. E aí... Só que eu cheguei sem conhecer absolutamente ninguém, né? Sem conhecer ninguém. É, o networking... E também não deu tempo de planejar nada. Não deu tempo de fazer nada. Só fui. E... Então você não chegou a pesquisar, assim, vamos supor... Ah, quais são os times que tem aqui? Nada. Porque você... Quando chegou, você imaginava que iria trabalhar com isso? Não. Eu tava bem aberto pra qualquer coisa, assim. Tipo, até futebol, sabe? Trabalhar com coisas que eu não tava acostumado a trabalhar. Eu só queria trabalhar com esporte. Esse era o objetivo. Lógico que eu sempre fui mais enviesado pro basquete. Então eu já fui meio que procurando as coisas pro lado do basquete. E basicamente o que eu fiz foi quando eu cheguei lá, foi Google, tipo assim, clubes de basquete na Suécia, no Estocolmo, que é onde a gente mora. E comecei a mandar e-mail. Ah, tá aqui meu currículo, tal. Fiz tal curso, tal curso. Posso fazer isso, isso e isso. Só que esporte não é muito fácil de entrar, né? Porque geralmente é indicação, alguém que já conhece teu trabalho, que tu trabalhou, tipo, com criança em algum lugar e aí o pessoal vê. Então foi bem difícil, mas eu consegui... Um brasileiro me respondeu, que já tá lá, que ele jogou basquete profissional no Brasil. Ele tá lá há alguns anos já. E ele trabalha na federação, ele trabalhava no clube que eu tô hoje em dia. E ele me conseguiu meu primeiro emprego lá, tipo assim... Acho que tinha talvez uns dois meses que eu tava lá. Foi ele que é esse emprego. E aí não era preparação física, que era o que eu queria. Era de treinador de basquete pra molecadinha pequena. Então eu tinha turmas de 8 e 9, 10, 12, tinha de 14 e 15 também. E era o que? Era na escola? Então, o clube, que é o clube que eu tô hoje em dia, ele é estruturado como um projeto social, na verdade. Então ele tem, tipo, a matriz dele, que é onde tem a quadra principal, onde tem os jogos. E ele... Só que ele tem... Ele se expande pela cidade inteira como projeto social. Então, por exemplo, tu é contratado como treinador. E aí tu vai pra um bairro no sul, tu vai pra outro bairro no norte e tal. E tu vai indo pela cidade inteira. E tu treina as crianças numa escola. Só que essa escola é como se tivesse contratado o nosso clube pra dar aula lá. Não é um contrato, porque é um projeto social. Mas, tipo assim, o clube atua dentro dessa escola. E aí os atletas que vão se destacando, né? A gente traz pra matriz pra ir participar das equipes. Então é assim que o clube vai se estruturando. O clube basicamente chegou na primeira divisão só com o atleta que foi criado ali em projeto social. E vai jogador pros Estados Unidos, pra universidade, pra times da Europa. Um jogador que eu trabalhei no passado. Tá indo pra D-League esse ano. Que é a segunda divisão da NBA. Então, tipo assim, é fortíssimo. Ele tem 19 anos. Pô, então isso é uma ideia muito interessante, né? É muito boa. Porque aí você tem o esporte na escola. Que aí já resolve muitos problemas sociais, né? Já de cara. E esses alunos aí já sendo bons, né? Claro, né? Porque não vai ser qualquer um, mas assim, sendo bons naquilo. Já entram no clube e aí já podem evoluir pra ir pra um time depois. Exatamente. Exatamente. Já fecha todo o ciclo, né? Do esporte. E é interessante porque, tipo assim, o nosso clube, ele é um hub cultural, né? Então, de culturas... multicultural, na verdade. E a maioria das pessoas que fazem parte do clube, dos projetos sociais, são filhos de imigrantes de algum país da África, por exemplo, do Oriente Médio. Então, tipo assim, eu não trabalho com aquele sueco que o pessoal pode imaginar tradicional, loirinho e tal. A maioria das pessoas que trabalham comigo hoje são negros, são de outras culturas, falam outras línguas, comida, tudo diferente. E até a própria maneira de agir, assim, é um pouco diferente do sueco mais tradicional. Eles são suecos, mas tem grandes diferenças. E é bacana porque tem mais a ver com a gente também, com o Brasil, sabe? Enfim, Kai, como é que foi a questão do idioma? Quanto tempo demorou até você começar a trabalhar, desde que você chegou? Eu não falo sueco ainda. Eu entendo, consigo ler, falo coisas muito básicas, mas assim, lá todo mundo fala inglês. Então você se vira 100% no trabalho com inglês? 100%, em qualquer lugar. Inclusive criança, tipo 9, 10 anos, já falo, tipo, inglês. Mais básico, mais fala, né? E o basquete, na verdade, o basquete, sim, é uma cultura muito... tem a ver com os Estados Unidos. E vem jogador de fora, né? A gente traz técnicos de fora. Então, o basquete na Suécia, e na verdade em vários países, na maioria dos países, ele acontece em inglês mesmo, naturalmente. Então não é porque eu tô lá que acontece em inglês. A própria estrutura do esporte, ela acontece em inglês. Ah, então dá pra se virar, beleza, né? Qualquer pessoa, assim, consegue trabalhar só falando inglês. Assim? Sim, sim, qualquer pessoa. Todo mundo, pessoalmente todo mundo lá fala inglês. Apesar que, assim, não é a língua... Eles falam entre eles só sueco, né? Tudo é em sueco. Mas todo mundo fala inglês. E como é que funciona os campeonatos? Tipo, rapidinho, você foi pra outro trabalho desde que você chegou ou não? Ou só tá nesse? Eu comecei treinando as criancinhas, né? Eu tenho uma história maluca de como eu consegui o meu primeiro emprego de preparador físico. Posso contar? Eu quero saber também. Então, assim, eu queria preparação física e eu queria alto nível, né? Assim, eu gosto de trabalhar com criança, mas não é, tipo assim, o que eu sempre quis. Eu queria alto nível. Então eu fui atrás disso. E aí eu fui atrás de pessoas na Suécia que eram ligadas ao alto nível. E uma das referências que tem lá, que tá em livros, que eu leio e tal, que pessoas falam em podcast, é um cara que é treinador do atletismo, dos 100 e 200 metros da seleção sueca. Então não tem nada a ver com basquete, né? Mas é um cara de alto nível, né? E atletismo, ele acaba influenciando dentro da preparação física, porque, enfim, tem aspectos ali que a gente pode utilizar. E eu mandei e-mail pra esse cara, depois de estar trabalhando ali uns 3, 4 meses como treinador das crianças, eu mandei e-mail pra ele. Falei, olha, eu sou curioso, eu gosto de estudar, eu gosto de aprender, eu queria, eu sei que tu é uma referência, e eu queria passar um tempo aí contigo só pra ver como é que tu trabalha, te fazer umas perguntas e tal, ver os teus treinos. Pode ser? Pode, vem. Era umas 3 horas de distância de Estocolmo, eu fui lá. Fiquei uma semana lá com ele. É, o cara é humilde pra caramba, assim, tipo, me ajudou. Ah, o cara é sensacional. E... E aí ele chegou no final, ele perguntou, olha, eu gostei de ti, te achei curioso, e tal, e eu quero te ajudar porque eu conheço bastante gente em Estocolmo. O que tu quer trabalhar em Estocolmo? Falei, olha, a minha experiência, o meu passado é com basquete. Eu queria trabalhar com basquete, mas eu queria basquete de alto nível. E aí, assim, ele falou, olha, por coincidência, a minha filha é casada com um armador da seleção sueca de basquete, a seleção principal. E esse armador é filho do técnico mais lendário aqui da Suécia, que é o Charles Barton, que é um norte-americano, que tá lá com mais de 40 anos, jogou lá. E esse cara, ele foi treinador na Europa inteira, tipo, na Turquia, que é super forte, na Grécia, Maccabi Tel Aviv, que é um time super forte, já disputou a Euroliga, que é, depois da NBA, a liga mais forte do mundo. Ele tem contatos na NBA, ele, cara, ele fez muita coisa no basquete. E aí, ele era amigo pessoal desse cara, por coincidência. E aí, ele já me ligou pro cara e falou, ó, tem moleque aqui que ele é assim, assim, assado, ele faz isso e isso, acho que ele é bom, vê o que tu consegue fazer por ele aí. E aí, ele me ligou e falou, ó, vem no nosso treino, isso era agosto, né, a temporada de basquete, temporada de esporte indoor, vai de setembro até maio, isso era agosto, tava pra começar a pré-temporada, ele falou, vem no nosso treino, porque a gente tá com um projeto na segunda divisão do basquete, com um clube que é grande aqui na cidade, o futebol e o hóquei é grande, né, o basquete tava começando, então eles subiram da terceira pra segunda e queriam ir pra primeira. O mesmo clube tinha esses times diferentes. Isso, tipo o Flamengo, tem o basquete, o futebol, e aí o clube era muito grande, muita torcida. E aí, ele falou, vem porque a gente tá precisando de alguém como tu e tal, e a gente pode ter alguma coisa aqui. E aí, ele pediu pra eu fazer um aquecimento, tipo a parte inicial, os 15 primeiros minutos. Aí, era uma semana depois, eu acho, eu passei a semana inteira planejando o aquecimento, tipo assim, fez o aquecimento da minha vida, sabe? Fui lá, passei o aquecimento pro pessoal, todo mundo adorou e tal, fiz alguns jogos, brincadeira, não sei o que, ele falou, cara, isso aí é o que eu sempre imaginei que tinha que ser uma preparação pra um jogador de basquete, não sei o que, e a gente quer contar contigo, só que a gente tá na segunda divisão, e a gente não tem dinheiro. Pode pagar. Sempre, é sempre... Aí, eu falei, caraca, só que eu ganhava muito pouco dando aula pras crianças, sabe? Também eu falei, olha, acho que vale a pena, porque daqui a pouco a gente sobe, alguém vai começar a ver meu trabalho, e a Pamela tava segurando as pontas, porque tava trabalhando no Spotify, então mais tranquilo, né? E aí, eu topei. E aí, cara, foi massa, assim, tipo, a gente ganhou todos os jogos, a gente não perdeu nenhum jogo, a gente ganhou todos os jogos, eu fiz a preparação física sem ter academia, sem ter nada, tipo, só com a quadra, e... e, cara, e foi bem massa, o pessoal começou a conhecer meu trabalho, e a gente subiu pra primeira divisão. Subiu? E aí, a gente jogou a primeira divisão, que foi a temporada do Covid, já com... Caramba! É, daí já recebendo um pouco de grana, contratamos jogadores bons, jogadores de seleção, jogadores de universidade americana, tipo, top, assim, e... acabou a temporada no meio, né? Por causa do Covid. O clube não tinha uma estrutura financeira ainda, é... Então, o clube acabou falindo, né? Voltou duas divisões. Caramba! É, ele se aposentou, ele tá com 75 anos e tal, disse que não quer trabalhar mais agora, foi muito estresse. O cara que te ajudou lá. É, o treinador, treinador. E aí... Só que daí, deu pra mostrar o meu trabalho bastante. E aí, por coincidência, esse time, é... que eu trabalhei com as crianças lá no início, que é o Free Sucet, que é a Casa de Gelo, se for traduzir, é... Eles acabaram subindo pra primeira divisão. Então, eles já conheciam o meu trabalho com as crianças, e conheciam o meu trabalho com a preparação física, que eu construí ali nesses... Nessas... Uma temporada e meia que eu tive com esse outro clube. E aí, eles subiram, e aí queriam mais estrutura, né, queriam mais profissionais trabalhando, e aí falaram, não, então volta, só que agora vem pra equipe principal, e vem como preparador físico. E aí, eu fechei com eles, aí fiquei a temporada passada lá pra primeira divisão, e agora tô na minha segunda temporada, que eles aumentaram o meu cargo, né. Além de preparador físico, eu tô de coordenador do outro pessoal todo, porque eles querem... É... instituir um sistema... integrado de preparação física, que vai lá do molequinho de nove anos, até chegar no profissional. Então, essa é a ideia deles de construção agora. E como é que funciona o seu trabalho, no dia a dia, assim? Cara, basicamente, é planejar o que que vai ser... Eu faço um planejamento a cada duas semanas, do que que a gente vai trabalhar, e o quão forte vai se trabalhar. Então, tipo assim, se uma semana tem três jogos, a gente vai trabalhar fraco, porque tem muito jogo. Se tem um jogo só, a gente vai trabalhar um pouco mais forte, vai ter mais dias de academia, vai ter mais dias de... de treino forte. Basicamente, fora o planejamento que eu faço, desse controle de carga, e ver se está todo mundo bem, sempre mandando mensagem para os jogadores e tal, é planejar os treinos e aplicar. Então, eu vou lá para a academia, separo eles em grupos, passo os treinos, de acordo com o objetivo do dia e da semana. Depois do treino, eu subo com os grupos principais, feminino e masculino, eu subo para a quadra. E eu faço um trabalho na quadra com eles ainda, tipo de... trabalho de velocidade, de coordenação motora, de... de mobilidade, de aquecimento, né? Para eles entrarem no treino principal. Eu... eu acho, né, que... você vê, o clube mesmo sendo pequeno, parece bem estruturado. É, pequeno não, mas assim, mesmo sendo... bom, o clube que você estava lá, que não tinha tanta grana, mesmo assim, era bem estruturado, né? Tem... tem... tem essa estrutura mesmo? Tipo, tem você que é o preparador, deve... tem nutricionista, tem... todo mundo, assim, estruturadinho para... Então, de estrutura física, geralmente é bem interessante. De estrutura humana, eles não têm muito essa noção de performance e de, tipo assim, de áreas como a gente tem no Brasil. No Brasil, as ciências da saúde são muito avançadas, então, tipo assim, tem o papel do psicólogo, do nutricionista, do fisioterapeuta, tudo bem estruturadinho, todo mundo sabe o que tem que fazer e todo mundo tem o seu espaço. Ali não, ali é meio que o treinador principal, técnico do time, meio que manda em tudo e aí ele que vai escolher, ah, eu quero um preparador físico, eu quero isso, eu quero aquilo. E geralmente os caras vão só com preparação física mesmo e um assistente. Então, de estrutura humana, é um pouco falho, assim, o sistema. Então, eu acabo tendo que fazer mais do que eu deveria fazer, né? E mais do que eu poderia fazer até legalmente no Brasil. Às vezes eu tenho que falar de nutrição com os carros, eu tenho que, sei lá, olhar alguma lesão, que não é minha especialidade, nem de longe, mas é que, assim, não tem outra pessoa para fazer. Então, você tem que entrar nesse aspecto também? Tem, eu tenho que mandar mensagem para amigo, tipo, ah, está rolando isso, o que eu faço e tal. E aí, porque a gente depende do sistema de saúde lá, né? Que é bom, é gratuito, mas, assim, ele é bom para coisas sérias, né? Para atleta, ele não tem a estrutura de... Porque tem que ser tudo muito rápido, entendeu? O cara teve uma lesão, já tem que ir para o hospital, já faz o tratamento, pá, já está no outro dia a fisioterapia. Aqui, lá é muito difícil de conseguir, né? Porque, imagina, se tu inundar o sistema de saúde porque está com uma tosse, porque torceu o pé, ele fica inflado, né? É, porque o certo seria ter um departamento médico. Do clube. Do clube, né? É, mas como não tem, a gente depende do sistema público e do saúde, que aí é muito demorado. Ou seria que... Mas, assim, talvez, sei lá, talvez um clube muito grande ou a seleção deles... A seleção vai ter médicos, fisioterapeutas e se a gente for falar de esportes... É porque o basquete não é um esporte grande lá, entendeu? Se a gente for falar de futebol, de hóquei, esportes de inverno em geral, aí a estrutura é outra. Então, esses são os top da Sueste? Futebol e hóquei? Futebol e hóquei. Futebol é normal, né? Porque em todo lugar, provavelmente é o... E o hóquei? Mas o hóquei você nunca tentou... Nada, cara. Não, acho que eu nem teria capacidade. Já tentou jogar? Não, eu tenho... Eu já fui num jogo, é muito rápido, cara. É muito rápido. Dá até medo, assim. É porra. Provavelmente também. É porrada. É porrada. É legal o esporte. Fisicamente é legal também. Mas é bem diferente a preparação física. É. Dá nem pra imaginar, velho. Porque os caras... Tem que treinar também com... Né? Com tanto equipamento, né? Mas isso aí já não é a preparação física, né? É o treinamento mesmo. É. É tudo meio integrado. Porque também tem a questão do joelho, eles dando... É uma outra... Tipo assim, não é um movimento natural, né? Você tá num patins e sei lá... batendo um no outro. Então... É complicado. É, mas... E... Então... Como é que vai ser esse ano aí? Essa coisa do... Do Covid e tudo? Já acabou. Lá na Suécia já deve ter acabado, né? Não sei. Olha, lá pra algumas coisas nem começou, né? Não sei se o pessoal acompanhou, mas teve uma polêmica lá que tipo... Nem chegou a ser obrigatório usar máscara. O que fechou foi festa e eventos tipo jogos grandes com torcida. Mas no seu caso também? No nosso caso também. A gente passou... É... A gente jogou sem torcida o ano inteiro. E foi bem chato assim, sabe? Porque parece que é um... Parece um treino de uniforme. Tipo, é diferente. E agora voltou a torcida com um número um pouco reduzido. Se não me engano, são... 300 pessoas que pode ter no ginásio fechado. Alguma coisinha. Futebol é mais... Pode ter mais gente já no cap que é aberto, né? Mas tá tendo torcida, mas não é muita gente. É metade da arquibancada que tá liberada. E mais... Então agora vai... Provavelmente vai voltar ao normal. Provavelmente vai voltar ao normal. Não sei que tem uma decaída muito forte e tipo... Vai voltar ao normal. Rapidinho, deixa eu fazer uma pergunta assim mais genérica. Porque pro público que tá no Brasil e tal, que às vezes acompanha por causa da Irlanda. Quais são as diferenças... Diferenças básicas entre viver na Irlanda e viver na Suécia que você acha assim? Da sua experiência. Não precisa... Assim, é que as duas situações que eu me encontro são muito diferentes, né? A nossa situação hoje na Suécia é muito mais estável. Quando eu vim, eu vim tipo pra doideira mesmo. De estudante mesmo. É, estudante, tipo... Trabalhar de qualquer emprego e tudo bem. Hoje a gente tem uma vida muito mais estruturada. Tipo, uma vida... Que a gente pensa em viver normalmente pro resto da vida lá. Mas, assim, diferenças que eu posso te falar, eu acho que... Principalmente... As pessoas são muito diferentes. O pessoal aqui é muito, tipo, educado, muito... Desculpa, obrigado. Com licença. De falar, de tentar ajudar. Mas de ser mais aberto pra falar. Lá o pessoal é mais fechado, mais funcional. Então, não é que eles são, tipo, grosso. Eles são super simpáticos quando tu fala com eles. Mas eles não têm essa abertura, essa espontaneidade de falar, assim... Até eles falam baixo, sabe? A Suécia tem um lance que é uma palavra que... É lagom que chama, né? Lagom. Que é, tipo assim, a cultura deles, eles não querem ser nem melhores e nem piores que ninguém. Eles vivem de uma forma totalmente neutra. Até se tu olhar, tipo, se for no Ikea, que é uma loja sueca, é tudo meio neutro, assim, né? Que é a vida deles. Eles não querem chamar atenção, eles não querem ser observados e eles também não estão nem aí pra tua vida. Então, tipo assim, tu pode fazer o que tu quiser, tu te vestes do jeito que tu quiser, eles vão passar do teu lado, não vão nem notar que tu tá ali, sabe? Não tem aquela parada de, sei lá, daqui a pouco, interagir com teu cachorro, fazer um negócio mais chamativo, assim, não. Eles querem ficar meio invisíveis. Mas você mora no centro da cidade? Você mora em apartamento, em casa? A gente mora num... A gente recém mudou, a gente comprou um apartamento lá, a gente recém mudou. A gente mora, tipo assim, não é centro, mas não é muito afastado também. É um meio termo, tem um pouquinho de natureza, um pouquinho de água, mas ainda tá próximo da cidade. Mas já é longe da farra, digamos assim. É mais um bairro mais tranquilo. E os vizinhos, mesmo assim, então ninguém se mexe com... Cara, lá tem uma lenda engraçada que, tipo assim, o teu vizinho na Suécia, se ele vai sair de casa e ouve que tu tá saindo ao mesmo tempo, ele espera dentro da porta, escutando, até tu ir embora pra ele não precisar te dar oi pra perguntar como é que tu tá. Não, sacanagem. Rola esse lance aí. Rola esse lance aí. Aqui na Irlanda, eu acho que o povo é mais... É... Fala muito, né? Um com o outro, pergunta do tempo, do clima, aquela coisa, né? Comenta. Fala muito. Lá o pessoal é muito passive-aggressive, sabe? Então, tipo assim, eles não vão te xingar na tua cara. Você pode tá puto contigo. Mas eles vão chegar e falar com calma. Tipo assim, a gente tava batendo... A gente se mudou e tava quebrando uma parede. E a gente nem se ligou que era sábado, sabe? Tipo, porra. A gente tava com tanta loucura que a gente não prestou atenção que era sábado. Começou a marretar, marretar, marretar a tarde inteira. Daqui a pouco chega um cara lá, bateu na porta e eu, putz, ele vai nos xingar que é sábado, velho. E aí eu vi que ele tava puto no olho dele assim, mas ele falou tipo, ah, vocês que tão batendo parede, eles podiam, por favor, parar e tal. Porque é sábado, vocês têm que começar na segunda e até às cinco. Todo educado assim. Mas no fundo da alma dele, ele queria me mandar merda, entendeu? Só que eles não vão fazer isso. Mas o povo que usa furadeira de noite aqui, nesse prédio aqui, é foda. E outros aspectos? Então assim, vocês estão querendo ficar lá pra sempre mesmo? Ficar por enquanto? Pra sempre é forte. Mas assim, a gente comprou uma casa, mas lá comprar uma casa é um commitment menos importante do que no Brasil. Entendeu? Porque o mercado é muito rápido. Então tu pode comprar e vender com muita facilidade. Tu pode alugar com muita facilidade. também, por até dois anos. Então, tipo assim, se a gente precisar sair, ir pra outro país, arranjar emprego, ela pode trabalhar de outros lugares também, é bem tranquilo. Então a gente comprou, na verdade, porque é mais barato e mais fácil. É mais barato do que alugar, né? É, é mais barato do que alugar. Se tu tiver condições de dar a entrada lá, que é o mais difícil, fica mais barato e menos problema também. Porque lá tu não pode alugar um apartamento tipo por cinco anos. porque o governo obriga as pessoas a morarem no seu prédio, no seu apartamento a cada dois anos. Então você pode mudar? A morar. Tipo assim, o dono do apartamento, o landlord... Ah, sim. Você comprou, então você tem que ficar dois anos lá no seu apartamento. A cada dois anos tu tem que morar por um período no teu apartamento. E eles fazem isso pra evitar o pessoal de comprar um monte de imóveis e ficar alugando. Sim, mas... Então, mas se eu tiver duas casas lá, eu moro em uma por dois anos, depois eu mudo pra outra por dois anos, é isso? Iria funcionar? Poderia fazer um quebra-cabeça desses, mas é pra evitar de fazer esse lance de comprar um monte de imóveis e aí tu é obrigado a morar na tua casa a cada dois anos. Então, tipo assim, a gente não pode... A gente já mudou há quatro anos lá, a gente deu sorte que a gente conseguiu ficar em dois lugares só. Mas tem gente que dá azar, muda a cada seis meses, cada um ano. Então é um saco isso, porque tu nunca sabe, entendeu? E aí, comprando... Aí já resolve esse problema. E o custo de vida? Nossa, você é muito alto. É muito caro. Quanto custa uma cerveja lá? Agora você tem que falar em euro, né? Porque o dinheiro de lá é muito... É, o dinheiro é um pouco diferente. Mas, sei lá, a mais barata de todas, tipo assim, a brama deles vai custar, acho que uns quatro euros, né? Quatro e cinquenta. No bar? Ou no... No bar, no bar. Ah, mas aí tá barato, pô. Tá mais barato que aqui. É? Tá mais barato que aqui? É. Pô, eu acho que é muito caro. Aqui é seis euros. Você vai num bar, você toma uma pint, tipo, seis euros, cinco e cinquenta, seis euros. É. Eu acho que, na verdade, tá bem parecido. Me falaram que o aluguel tá muito caro aqui agora. Ah, não. Aqui é absurdo. Desde quando você veio, já era caro, né? Em 2003, é isso? Era bem mais barato, mas... É. Hoje é bem caro. Mas é engraçado que a gente sempre nota muita diferença nos preços quando a gente vai, tipo assim, pra Espanha, pra Itália, fica tudo muito mais barato. É. Até na Alemanha fica um pouco mais barato. E aí a gente veio pra cá e a gente não notou essa diferença tão grande. A gente tá gastando mais ou menos o equivalente ao que a gente gasta lá. Então... É, realmente aqui... Aqui tá absurdo o custo de vida. Tá? Não, né? Eu falo assim, mas também, se você for comparar o salário, o poder de compra e tal, aqui, né? É bem... É bem tranquilo morar aqui, entendeu? Você trabalhando aqui, ganhando dinheiro aqui, é bem tranquilo. Provavelmente na Suécia também é parecido, né? Ou não? É, parecido. Se tu morar lá e trabalhar lá com dinheiro de lado, fica tranquilo. Comprando os móveis na Ikea? Isso. No Ikea? Principalmente. Ikea, eles falam. Ikea. Sim, mas... Agora... Deixa eu... A gente entrou muito aqui nessa questão do custo de vida, mas deixa eu falar aqui do... Do seu canal, do... Como é? Do seu podcast, né? Tem um blog e tal, podcast, Instagram. Isso. Conta um pouquinho aí o que é que você fala lá. Então, a gente estava em meio à pandemia, meio que sem saber o que fazer, estava... A base não estava acontecendo, estava só o profissional nessa época, então estava trabalhando pouco. E... E eu tinha ido pra... Eu tinha... Quando começou a pandemia, eu tinha... A gente tinha recém voltado do Brasil, tipo assim, um mês antes. E eu fui pra minha cidade, lá em Pelotas, e eu dei uma palestra lá sobre preparação física pra basquete. Ah, então... Já fez isso lá no Brasil, voltando pra lá. Foi a primeira vez que eu tinha feito alguma coisa assim ao vivo, específico pra basquete. E eu vi que, tipo assim, tu vai estudando, vai acumulando conhecimento, vai... Vai normalizando coisas que quando eu cheguei lá, eu vi que não eram normais. Tipo, eu falei coisas, mostrei coisas que eu vi que a criançada lá e que o pessoal que trabalha lá não fazia ideia do que eu estava falando. E nunca tinha visto aquilo. E aí eu pensei, pô, daqui a pouco tem alguma coisa aí que eu posso... Que eu posso influenciar no Brasil. Porque a gente sabe que o conhecimento no Brasil ele fica em núcleos, né? Tipo assim, São Paulo, Rio vai ter... Algumas outras cidades vai ter um... Tem polos, né? Onde o esporte acontece e onde outras áreas acontecem também. É, o que é normal também pelo tamanho do Brasil. Exatamente. O ideal seria que toda cidade mesmo pequena tivesse um grupo, sei lá, um time estruturado ou alguma coisa, mas não é. Mas sim, desculpa, pode falar. Então eu identifiquei que tinha uma carência ali e pensei, posso fazer alguma coisa em relação a isso. E aí o meu irmão, o Mariano, ele era skatista, ele é skatista ainda, e ele trabalha muito com vídeo também. A função do skate, né? O pessoal faz muito vídeo e tal, edição. E eu falei, pô, Mariano, a gente podia fazer alguma coisa, né? Pelo menos fazer um vídeo, alguma coisa, vamos ver o que acontece. Ele cuida dessa parte de marketing digital também. E aí quando eu voltei, eu estruturei um videozinho tipo de treino básico, assim, de um minuto. Postei, deu legal. Tipo assim, fiz uma página totalmente nova, do zero, deu bom. postei outro, deu bom. E aí eu postei um que foi tipo, polêmico, né? Que é tipo, ah, por que que tal programa de treino não funciona? Aí dei cinco razões por que que não funcionava. E aí começaram a marcar gente, marcar gente, porque um monte de gente no Brasil fazia esse negócio que eu sou contra. Alguém te xingou? Não, xingar não. Só falaram tipo, ah, eu fiz e funcionou pra mim. Tipo assim, aquela regra da exceção, sabe? Aquela exceção, que não é a regra, na verdade. Mas teve gente que canal no YouTube que fez react desse negócio e tipo, rolou, tipo assim, bombou o negócio. E aí eu, cara, vai dar bom isso aqui. E aí comecei a postar conteúdo, tipo, como melhorar a altura do salto vertical pra conseguir enterrar, como melhorar a altura de bola, coisas básicas assim. E cada vez mais o pessoal ia se marcando, se mandando na página. Hoje a gente tá com quase 34 mil seguidores. E aí isso começou a chegar, inclusive, gente de seleção brasileira, outros treinadores, tipo assim, gente que eu admirava, veio falar, pô, tua página é muito massa, não sei o quê. Ex-jogadores profissionais, jogadores profissionais. Fiz amizade com fisioterapeuta da seleção brasileira, hoje em dia a gente tá dando curso juntos, já fiz um monte de coisa juntos. Então, tipo assim, eu nunca trabalhei com basquete brasileiro fisicamente, mas hoje eu tenho contato com um monte de pessoas importantes lá do basquete, tipo, tenho, me sinto parte dessa, da comunidade, assim, sabe? E, enfim, um monte de gente que faz os treinos, a gente fez programa de treino online, pago, então o pessoal comprou, a gente tem, se não me engano, mais de 13 mil pessoas que já compraram nossos treinos. Então, é bem bacana, bem bacana. E aí, essa semana, inclusive eu tava aqui, eu fui convidado pra palestrar no congresso da CBB, que é a Confederação Brasileira de Basquete, e aí eu vou falar do lado, tipo, do preparador físico da seleção brasileira, um preparador físico que é brasileiro, que trabalha no Denver Nuggets da NBA, tipo, uns caras top, assim, e eu lá no meio com o meu Instagramzinho ali, arroba basquete.lab. É legal que, né, se você não tivesse viajado, talvez você não tivesse feito isso, apesar, é uma viagem isso, né? Tipo, se você não tivesse ido pra outro país, não tivesse percebido essas coisas que você fazia de forma diferente e tal, isso aí. É uma conjuntura extremamente complexa de coisas que tiveram que acontecer, até pra, tipo assim, influenciar na maneira que eu falo, que, enfim, que eu expresso as coisas, porque eu acho que a gente fica com uma visão um pouco viciada, às vezes, a gente fica assim, sempre no mesmo lugar, né? E aí, vivenciar outras culturas, tipo assim, hoje eu conheço o basquete através de pessoas da Sérvia, da Croácia, dos Estados Unidos, da Ásia, da África, então, tipo assim, a minha visão de basquete hoje é muito mais ampla e eu consigo expressar isso e falar isso e levar coisas que daqui a pouco eles não estão acostumados a ouvir lá. e a parte de preparação física também é muito trabalho. Então, quem trabalha com preparação física, tipo assim, é o dia inteiro trabalhando, porque tem muita coisa pra fazer. Normalmente, quem trabalha com isso é apaixonado, né? Exatamente. Até porque não é uma coisa que vai te deixar rico. Então, tem que gostar muito. Mas, como o pessoal trabalha muito, não tem ninguém que tenha disponibilidade de tempo pra botar um conteúdo, tipo sério, baseado em evidência, baseado em ciência, estruturado, com edição de vídeo, que tem que fazer edição, tem que fazer tudo certinho. Mas eu dei a sorte de ter, de conseguir ter esse tempo de fazer, de ter o meu irmão que ajudou nos vídeos e de ter a Pamela também que ajudou, ela fez o site nosso, tudo lá, ela que faz todos os programas. Eu gravo tudo, ele edita e ela vai colocando lá na nossa página. Então, foi essa conjuntura maluca de coisas que acabou dando certo a página. E esses cursos que você faz é constante? É tipo, sempre vai atualizando, sempre vai fazendo? A gente tem um curso de preparação física para estudantes, preparação física para basquete, que ele está tipo no Hotmart lá. E a gente tem, na verdade não são cursos, a gente tem treinos. Então, a pessoa, por exemplo assim, quero melhorar meu salto. Aí ela vai lá e compra o treino Elite Jump, que chama. Aí tem o básico e o avançado. Aí ela ganha acesso ao site, ela faz um login, ganha acesso, e no site vai ter lá tipo assim, mês 1, mês 2 e mês 3. Aí tem dia 1, dia 2, dia 3, ela só clica ali, começa em ordem, vai ter uma planilha com todas as séries, repetições, tudo certinho escrito, vídeo com a minha demonstração e a minha fala explicando como é que faz o exercício. Aí você sobe o celularzinho, vai na academia, olha o exercício, olha esse, aí faz lá, vai para a próxima série, então vai seguindo tudo ali. E aí tem um de controle de bola também para conseguir manejar melhor a bola, driblar, e tem um de arremesso para melhorar o arremesso. É isso que eu ia falar, porque tem a parte física, mas também tem a parte técnica, né? Isso, e aí eu fui mais para a parte técnica depois, justamente porque eu senti que tinha carente, sabe? Eu fui, as pessoas mandando mensagem, mandando perguntas, mandando dúvidas, e eu fui, pô, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu preciso fazer. De acordo com o feedback que eu fui recebendo da própria página, eu fui expandindo mais as coisas que eu podia levar. E a ideia é tipo, preço baratinho, acessível, e tentar atingir o maior número de pessoas possível. Pô, legal, gostei. Não sabia, que você tinha esses cursos e tal, eu acho legal. Então é isso, Gabriel, pô, obrigado. Agora só, vamos repetir aqui o nome, o endereço do Instagram, pega a galera. É arroba basquete.lab, quem gosta de treino, de exercício, tem um monte de coisas que dá para usar, tipo assim, para quem gosta de jogar qualquer esporte, de forma amadora, ou mesmo para quem gosta de treinar só, tem bastante coisa diferente, então pode ser que a pessoa se identifique com alguma coisa ali, porque, enfim. É, para quem quer virar o cestinho, o próximo cestinho da seleção aí, está garantindo aqui. Mas galera, quem assistiu até agora, deixa o like aí, se inscreve no canal, se você esqueceu de se inscrever. E queria agradecer de novo ao Gabriel por ter participado aqui, nas férias dele. Mas é isso, não vou tomar muito seu tempo não. Pô, obrigado, e a gente vai se falando aí, não é não? Isso aí, cara, obrigado, eu que agradeço a participação, foi bem bacana. Quer deixar algum recado aí, ou falar mais alguma coisa? Não, só de ver se, espero que o pessoal tenha gostado, e que se identifique, pelo menos que alguém se inspire, se inspire na história aí, já é o que eu gosto de fazer. E vai lá para a Suécia, ou venha para a Irlanda também. Quando for para a Suécia, manda mensagem lá, que a gente dá um rolê junto lá. Tá certo, é isso aí, galera. Bom, obrigado. Valeu. Tchau.